Eu vou nascer de nuevo Nasce nessa primeira aí que eu já Te ca... Olha aqui! Tu já tá pelado num rolê, mano? Claro Peraí Aqui ó, vou te dar um presente que eu sei que tu curte Pega a tumba Tô morrendo já, mano Que que é isso aqui que eu tô em mim? Ah, é a teia desse bicho pelo jeito, né? É, a teia do bicho Te dropei o negócio aí que tu acha que tu gosta Eu vou morrer, mano. Cadê o negócio? O que que você dropou? Tinha dropado um escudo. O bicho comeu Não, para de me dar as coisas, mano Eita Eu não fiz nada, feio Cara, os bichos aqui tão Brabo demais, mano Nossa Os bichos tão brabo demais Beleza, galera, a gente nasce aqui ó, nesse lugar Aqui, bonitão Que é, eu mostrei no vídeo, mas acho que é o primeiro Local, que é o mais simples assim Mas ai que nenhum lugar é fácil, entendeu? Até lugar que você acha que é fácil é bolado, entendeu? Então, é osso Agora melhorou, né? Caraca, eu nem fiz nada, já upei dois níveis Viu? Aceita aí o convite, convidei 38 vezes Accept invite to ídolos Ídolo Bora Tá O que eu falei, não me dá as coisas não, Marilda Porque Se não fica sem graça Eu quero pegar os negócios na raça Eu só quero botar vocês pra admins da tribo Ah, isso pode Me dá admin, pode Onde que tá a base, Marilda? Aqui tem o trike 19, se tu quiser E a base tá pra cá Deixa eu ver a base primeiro Depois a gente vê o trike Eu vou fazer minha casinha e tal Pegar alguns recursos Tudo nasceu o tempo, né mano? Ó o macaquinho Macaquinho bonitinho Eu não lembro como é que pega Não mata o macaco, mano Que dó do macaquinho, velho É pra pegar couro Nossa, mas tem tanto bicho pra pegar couro Você tá com uma pike já Você pode matar até o strike já Amadura de ferro e tal Mas não tem essa skin aí, mano De ficar peladão Não, não, seja por isso Toma Birthday Sweet Pants Toma Não tenho Ué, por que que eu não tenho? Você comprou alguma skin? Não Ah, você deve ter ganhado de algum motivo Eu peguei level 100 Ah, tá Eu nunca peguei level 100 Tá vendo o poste? Tô vendo o poste Que isso? Dá metal, mentira Dá Mentira que dá metal esse negócio, velho Aham, ó Dá metal Scrap metal Ah, scrap de metal, entendi Toma Isso aqui deve dar também, não dá? Ah, não sei Ele aparece o símbolo pra farmar ele Entendi Deixa eu pegar uma madeirinha enquanto isso aqui Ali tá o coisa, ó A base Tá Vou pegar um pinteiro já Você é muito vesgo, tio Caraca, você já tem cheio dos dinossauros aqui, mano Ó os caras Não dá pra jogar um dia Dá pra ficar cinco minutos sem jogar um negócio Eu fui o primeiro a entrar no servidor E aqui os caras já estão todos cheios dos negócios aqui, já Mano Deixa eu... Olha a coisinha de metal aí pra tu ver Ai, peraí, peraí, cara Deixa eu par a estamina Tá liberando todas as coisas ainda? Os engramas? Aham Tá de buenas Tá aqui coisa de metal Ou a fornalinha aí dentro Tem... Que que é isso aqui, mano? Tem um metal... Scrap metal ingot Que que... Pra que que serve isso aqui? A mesma coisa que o metal normal Ah? Formante hein, mano Deixa eu pegar um pouquinho de cima Very similar Vou estragar o jardinzinho da base aqui já Ah, isso aí nasce toda hora Ah, ele não... Ué? A base não tá impedindo de nascer? Não, acho que não Sei lá, toda hora nasce aí Pô, podia ser da hora Se desse pra abrir um negócio desse aqui Pra gente morar dentro, né? Os prédios fossem abertos Ia ser muito louco É, ia ser bala Olha ali o... A preguiça Tu já viu a preguiça? Não, eu não vi a preguiça ainda Cadê a preguiça? Aqui na minha frente, ó Ali, ó Ela é braba, né? Não Não, ó Vamos lá perto então Eu matei uma mais cedo Ah, eu já vi, eu vi no vídeo Se eu não me engano Eu passei do lado de uma É braba sim, corre É braba Essa tá braba, eu acho Venha É alfa isso aí? Sei lá o que que é isso aqui Ela pegou no fogo, bicho Matou a preguiça? Não, eu dibrei ela Ela me lanhou todo Querem matar a rex Fih, ô... Ô Júnior Eu tô tentando achar pedra ainda Quem dera matar um rex Vamos fazer os primeiros craft da vida aqui A picareta, como sempre Bele, bele, pegar aqui os esquemas Eu vou upar a estamina, mano Upar a velocidade também, mano Pô, tá muito rápido de upar, mano Tô level 13 já Deixa eu aproveitar aqui e fazer O machado Eu preciso fazer lança também Preciso de wood Ah, eu tô com boost de nível mesmo É, então Mas por que que eu tô com boost de nível? Porque tu deve ter pego a nota do explorador Como é? Ah, tá, pode ser Nossa, eu tô com 4 vezes a XP, mano Brincar... Ganhei a nota do explorador mesmo Maluco, agora é a hora de upar, mano Vou começar a matar os bichos loucos aqui agora Cinco minutos Vou craftar as coisas também Aí funciona, né? Funciona Deixa eu ver se eu já liberei os negócios de madeira Já liberei os troços de madeira aqui, mano Deixa eu pôr um pouco de peso então Que nem o marido falou Eu tô com... 325 de peso Eu tava com 100 até agora É, tipo, eu tô com... Relativamente pouco Ele tá boostado também o negócio de up de level, galera A gente ganha mais status do que o oficial Lembrando que isso aqui não é um servidor oficial É um servidor fechado que a gente joga só entre amigos E... É PVE Não... A gente pode até fazer evento PVP Pra brincar e tal Mas o intuito dele é ser PVE A galera... Senão a galera vai achar que eu tô no servidor oficial Vai achar que jogar no servidor oficial é fácil assim? Ah, é sim Ah... Ah, é sim Tu já veio aqui nessa parte do deserto? Ah, eu fui perto só Mas eu não fui ainda não Ah... Eu achei aquele... Aquele... Tourinho lá que parece uma minhoca Tourinho que parece uma minhoca É... Aquele que apareceu no trailer lá Aquele que peida e sai voando? Deve ser Ué... Deve ser Deve ser Parece um tatu aquele negócio lá Eu vou fazer minha casa, mano Ó, dá pra usar isso aqui de rua, hein, velho Vai ficar da hora pra pôr o dinossauro Vou fazer minha casa do outro lado aqui Ó, foi aqui que eu nasci no vídeo Gaspod Gaspod o nome dele o quê? O pedorreiro? É, o pedorreiro O pedorreiro chama Gaspod? Bom saber hoje Cara, eu tô muito longe da base Depois eu me mato e volto e pego... Vamos começar com a base aqui Nossa, ó, é muito bonito esse mapa aqui, velho É muito bonito esse mapa aqui A galera falou lá no vídeo e só falou que é da hora Que é da hora Então, é, primeiras impressões, né Fiquei realmente impressionado Eu juro que eu não esperava Eu tô querendo explorar muito esse mapa aqui, cara O Junior também deve estar na fissura de explorar Conheço Você não sei ser explorador, ô Marilda Eu só, mas o problema é que aqui não tem muito bicho de explorar, tá ligado? Só se a gente for de try Pegar o bicho rapidinho Ó, a basezinha tá ficando maneira aqui, ó Deixa eu colocar as coisas aqui Ainda bem que a comida tá meio devagar no rolê aqui Beleza, deixa eu fazer uma fogueira Vamos lá buscar o tryk Tem um tryk level 19 ali perto É, então Acho que agora dá pra pegar Na verdade tem que matar uns bichos pra pegar um pouco de carne Tá Você lembra que tá o tryk, ô Marilda? Deixa eu ver se eu pegar uma carne aqui Sim, senhor Por que diabos ele tá num passar... Ah, tá Esse passarinho Olha pra cima Olha o passarinho Que isso, ô Junior? Que bicho é esse? É aquele bicho que come as coisas? Eu tô ligado É aquele micro raptor, eu acho Micro raptor que voa? Algo assim Isso Eu lembro do nome, mas eu não lembro desse bicho Ah, ele é um bichinho bem chato Tá, pra cá eu não vou porque tem a preguiça Ahn... Pra gente ir lá no tryk tem que passar a preguiça Mas eu tenho... Não, eu tô querendo pegar e matar algum bicho Cara, tem muito pouco dinossauro aqui, velho Sim, aqui é um lugar bem safe Ah, bem sossegadão, mano Acho que dos começos de Ark esse aqui foi o mais fácil, mano Será que eu consigo matar tartaruga? Que nível que é tartaruga? Opa, tem um... O que é isso, mano? Me bateu essa desgraça É uma garça, mano Ah, não, ela tá comendo minhas coisas Ah, essa garça rouba os bagulhos Ih, ih Tem um dilo querendo me pegar aqui também É a garça e o dilo Como é que eu jogo a lança mesmo? Com o direito Ih, errei Ih, ela pegou o resto das lanças Filha da mãe Ah, agora é da hora Agora eu fiquei sem lança Não, ela pegou uma só Vem cá, ô garça desgraçada Não vai vir mais? Maldita garça, mano Nossa, velho, eu sou muito vesgo, tio Nossa, errei duas vezes o dilo Fibra Pronto Pronto, matei o dilo Premei outra lança Não, eu tô desidratado Tem água ali na minha base Não, tem água aqui do lado Tu também Pelo menos eu espero que dê pra tomar essa água Dá Ó, tem um... Megaloceros aqui Que que é o Megaloceros? É o viadão É, ele é bom? Que isso, você vai me atacar? Eita, mano O bicho tá me atacando aqui, velho O bicho de metal Ah, não sei O dronezinho Ah, mano, começou já, velho Engraçado, eles não me atacaram Então, o drone viu, mirou vermelho Aí o bicho veio me atacar Será que é porque eu matei o dinossauro? E ele viu? Tá, deixa eu me achar aqui onde é que eu tava Eu quero ver como que eu vou me achar agora Galera, eu tô meio perdido no mapa ainda Porque o mapa é novo A galera perguntou também se tem muito mob novo Dinossauro novo Tem, bastante, cara Tem um dinossauro que são os robozinhos Que nem esse que me matou agora Ele é meio híbrido Ele não é um dinossauro puro Ele é um dinossauro meio máquina E aí, Júnior? Tô aí falando baixinho aqui que não reparem, tá? Não, fica tranquilo Assim, ó, lá pra leste no fax Tem muita coisa pra pegar Tem raptor em bando Eu não vi carno ainda Mas eu vi muita coisa interessante Não, carno é o que há, mano Assim, ó Dos rex eu ganhei eles pra cima dos brontos, tá? Aquela velha tástica Corre pra cima dos dinossauros grandes E foi de boa, cara Se fizer uma passeada por lá Olha Eu tô tentando ficar vivo, Júnior Porque eu acabei de morrer Eu não sei nem onde eu tô Eu acho... O Júnior não achou caro Mas eu acabei de achar um Tu achou caro, mano? Aham Ahn... Eu só não sei onde eu tô Eu devia ter feito um pink... Um ponto na... Eu tô indo Pegar meu corpo morto aqui, mano Tá, deixa eu ver o que que eu... O page nível de novo? Não Deixa eu ver o que que eu liberei já Trocar armadura aqui Pegar armadura de couro Tô indo pra leste que o Júnior falou Já fez a bússola, não, Fax? Não Preciso da bússola? Não Sei lá Eu vou fazer uma aqui só pelo Harley Play Ahn... É que como no mapa mostra, tipo, pra onde a gente tá olhando Isso é mod também ou é do Ark agora? Onde que mostra? Isso é novo A setinha no mapa É, não tinha setinha antes, era uma rolê Você tinha que andar pra saber pra que lado você tava andando Ahn... Ficou muito mais fácil também Ó, achei um Rex aqui Boa No leste Tinha um verde, um verde com um branco Ah, tem um sapo Tem, tem sapo Caraca, que negócio louco É um jardinzão, mano Ah, tá Esse jardinzinho aí Foi nesse jardinzinho aí que eu achei Trinta sapo... Trinta jacaré aí, crocodilo Sapo com a manha Ah, da hora, sério? Agora que eu caí dentro do negocinho, você me avisa? Ué? Cara, dá um com seus problemas Eu caí dentro do negócio, mano Com coisinha específica, não sei o que que é Caraca, mó rolê Mano, uma dica Não caiam no laguinho, tá? Please don't touch the plant Tem uma placa Olha que louco Oh, tem um globo aqui, velho Então acende aqui É aí que eu tava Nossa, que bagulho louco, mano Olha que negócio da hora, velho Caí, se fosse um buraco Ah, então Eu vim de louco Mas eu tinha visto isso aí Eu fiquei meio assim É, eu entrei também meio de bobo Quase caí também Não, mas não é buraco não, filho Sim, não é buraco, é Mas eu achei que era Não, os sapos tem ali do lado Tem um rex ali pro lado também Ó, aqui na frente Seguindo a cabeça do meu dinossauro lá Tem os tapejara Tem aquele bicho lá que tá lá no fundo Tô vendo E também eu tinha visto aqui uns Parasauro tec Parasauro tec não muda de diferença Não tem muita diferença pelo que me falaram, né? Tava lá no que eu traço Isso aqui me lembra muito o Jurassic World, velho Jurassic Park, tá ligado? Terceiro filme Aham Ó, ali tem os Os, os, os Strike aquele de cheiro lá Cês tão em que coordenada? A gente tá do lado do... Ó, tem rata na frente, no Paco Tem rata na frente Aonde? Ah, dá pra ver aqui de cima Eu consigo ver eles Ah, não tô vendo não Cês tão do lado Vem, vem pra cá Cêsse... Deixa eu ver uma Pra tirar a base E pra ver aqui Ah... Sessenta e cinco Cinquenta e sessenta e cinco Nossa, esse domo em volta da torre é muito louco também, mano Aqui é legal pelo jeito também o... De fazer base, hein, mano Abertão A gente tá do lado do wasteland e tamo... Aqui é bolado, cara Que que é esse bicho aí, mano? Uma fiômia? Não, um castor, né? Ah, se quiser pegar o castor Pô, o Castor é uma boa, hein, velho Porque o Castor pega madeira, né Qual é o level dele? Level 10 Mas beleza, o Castor que pega madeira Nível 10 tá bom, né Deixa eu só botar aqui o meu... A boleadeira funciona nele, não funciona? Funciona O último problema é que eu tô com sede Nos bagulho Nossa, eu errei o Castor, velho Errei duas vezes Não é possível, mano Não, não é possível que eu errei duas vezes Deve estar com lag, não é possível Hashtag nofaxo mesmo Nossa, mesmo demais Tô fazendo mais boladeira aqui, eu juro Não pega nele Ah, então é isso, não pega nele, né Eu tô aqui do lado dele Ah, não pega Vamos derrubar no porrete, então Então é o seguinte, ó Tô muito perdido Deixa eu fazer um porrete que eu não tenho Deixa eu fazer o escudo também Escudo de madeira mesmo Nofaxo, pronto? Pronto, vou socar ele aqui Você acertou em mim a flecha, você tá ligado? Ah, é? Ai Acho que caiu mais ou menos a luz aqui Como eu morri? Eu tava com o escudo Tchau Ah, mano Tá de sacanagem, tio Vamos junto, nofaxo Agora eu me acho Tá É, eu sei onde é que é, né, mano É 20% cada frutinha Então eu preciso de 5 Ó, eu morto Peraí que tão me ligando E eu já usei aqui 10 narcóticos 10 narcóticos? Caraca, tio Voltei Ó, tem o Narcobarry aqui, ó Não, usa narcótico Dá pra usar É isso, né O narcótico é pra isso mesmo Tem um Tem um negócio de mesa aqui, ó Eu vi Em cima tem uma praça de alimentação Mano, é muito louco Esse lugar aqui, mano Isso aqui é o shopping center, velho Eu tô querendo muito fazer a base aqui, cara Você viu essas estruturas aqui Que dá pra fazer as coisas também? Vi, vi Aí que tu faz o Dust É Eu dou mama Não, Paco Não, nem aí como tu quiser Sei lá, é uma menina É uma menina Francisca Chiquinha 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 Casta, não sei das quantas, né Casta É, é Nossa, ele é 61 Não, é nível 61 Faz da smite, pelo jeito Tu já viu esse bicho pegando madeira, não, Paco? Não Ah, é um animo Monstro, os caras falaram Não é um mamute Fala que é melhor que o mamute É melhor que o mamute O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? Ninho de caçou Nem chega perto Ó Vai aí, pega aí, pega aí Tem loot bom Pega aí Viu o que que tem dentro? Viu o que que tem dentro? Não, nem cliquei Não, olha ali Pode olhar Não, pode olhar, pode olhar Só não pega É Nossa, tem cheitinho Tem semente em peça Ô Júlio, ô Júlio 700 madeiras Olha ele Ai, ai, ai Olha aí, olha aí Deixa ele, deixa ele Não adiantou não Ele Nossa, o todo castor, mano Vocês são Vocês estão me enganando aqui, mano Olha ali, olha ali Vocês estão me trollando aqui, mano Corre, o parque é chegando Tá bem que eu tenho estamina nesse personagem Olha ali, olha ali Olha ali Eles vão matar o castor, hein, velho Ô marido, vamos nós pegar agora os outros Ah, não Vamos, pega ele Eu tô segurando o castorzinho aqui Pera aí Ih, cara, ela tá aqui atrás de mim ainda Vocês puxaram a Chiquinha aí? Não, ela morreu Chiquinha morreu? Aham Não, tá ali, eu tô vendo Eu tô correndo dos castor, mano Ainda tô atrás de ti Mais ou menos Eles tão correndo Eles tão morrendo Eles tão correndo de algum jeito De alguma coisa Quantos tem? Tem, tinha seis ou sete Vamos subir aqui, ó A gente mata aqui em cima com o flash Mas eles vão subir Ai, ai Eu não tenho flash Não tenho arc flash ainda Chamar a Chiquinha Ó, eu tô voltando com a Com a Chiquinha pra base Vocês pegaram o luxo dos castor, pelo menos? Ah Ué, por que não? Ele tava com medo Ué, os bichos correram tudo atrás de mim Como é que vocês não pegaram o negócio, mano? Vocês fizeram os bichos correram tudo atrás de mim Pra não pegar nada Claro, pelo roleplay, né? Ó, tem um Rex aqui Vocês querem matar o Rex? Com? Ué, não podemos bugar ele em algum lugar Ó o Rex aqui, vem cá, Rex Ô, dá pra bugar ele muito fácil aqui, velho Tu viu que o Rex tá diferente agora? O formato, a modelagem dele? Não O andar do Rex tá muito melhor Ah, sim Ô, vocês tem flash? Eu tenho Dá pra matar ele muito fácil aqui onde eu tô, cara Eu tenho 57 flash de narcótico Ó, dá pra derrubar ele, mano E aí E aí E aí E aí Amém.